O micropone dele é bugado, eu não te daria a fecha noturno. Oi? Por sem V-Bucks eu não consegui te dar fecha noturno, mas se eu tivesse mais sem V-Bucks eu te daria. Não tem problema mano, só essa skin aqui é muito linda, curti demais. Eu não gostei muito dela, eu falo assim, ou eu dou para presente para o mito do meu ou para mim. Só que como eu não gosto muito dela, aí eu vi que você gosta dela. Fred, você sabia que eu mudei para controle? Aham. Eu estou aqui controlando a minha mão. Fred, sabia que eu nunca vou conseguir jogar com animais? Obrigado galera, eu tenho que ver muito. Oi? Fred, sabia que eu nunca vou conseguir jogar teclado em mouse? Por que? Por que não? Porque eu tento mas eu não consigo. Eu também não. Mano, velho, só vocês sabem o que? Só vocês conectaram e acabou. Teve um dia que eu joguei, tipo assim, doze horas jogando no teclado em mouse e eu não consegui. Caraca. Deixa eu explicar. Só você treinar. Treina, mano. Um dia você não vai ser o melhor do mundo. Você tem que treinar, parça. Não é assim tão fácil jogar. Onde que a gente vai cair? É, sabe quando? Você sabia que eu comecei em notebook e eu não reclamava? Eu era mouse de trabalho e teclado de notebook. E eu não reclamei nenhuma vez. Ah, é que você já começou meio que já aprendendo, né? As teclas. Eu não sabia. Mano, mouse de trabalho não tem nem 1.000 de defeito. Mas, Henrico, leva 86, cara. Parabéns. Oi? Eu sabia que agora... Oh, Aliel, depois eu aceito, beleza? E o meu mouse rodava 25.000 de defeito. E o meu de trabalho rodava 600. Então, é só você, tipo... Eu comentei, tipo... Eu comentei pelo notebook, só que eu não jogava também. Eu só sabia andar. Mais nada. Aí, depois, eu ganhei um Xbox 360. Aí, eu joguei. E depois, eu ganhei um PS4. Pode deixar, Renato. A partir da semana que vem, eu vou trazer os jogos de novo. Minecraft... É, o Fred tá me zoando. GTA... Fala pro... Ô, Fred! Vou trazer todos os jogos de novo na... Minecraft que eu tenho. A noite, os vídeos. Aí, eu já te ensino umas coisas. Pode ser, Fred? Você quiser. Ok. Hoje em dia, eu acho que... Todo mundo tem Minecraft, né? Tipo assim, eu te ensino... Minecraft é caro ou hype? Mano, Minecraft pra mim foi de graça no PC. É de graça no PC, Minecraft. Caraca? Hã? No PS4, você teve que pagar... É porque, gente, eu já tinha uma conta, entendeu? Eu já tinha uma conta no... Minecraft faz muito tempo. Acho que já faz dois anos que eu ganhei o Minecraft. Nossa! Aí, eu deixei guardada a conta e agora eu já... Ô, Fred, você tá falando Minecraft pelo celular ou pelo... Ou pelo PS4? Que é caro. Pelo PS4, você tem que pagar. É muito caro. É caro? Eu ganhei de presente do meu irmão. Fred? 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 Oi? Eu nunca tive que pagar. O Minecraft no PC é de graça. Nossa. Eu nunca tive que pagar tão caro. Eu comprei por CD por 15 reais. Por quanto? Não é, eu comprei lá... Eu comprei no shopping... É... Por... Cinco? Não, não por cinco. Eu comprei por... Agora... Eu... Eu comprei por... Por vinte reais. Por vinte reais. Por vinte reais. O que deu o mínimo? Parabéns! Parabéns! Fala pro anônimo, Fred. Que é de graça. Se você já... Anônimo. Ó, deixa eu falar. Ô, Fred. Se você já tiver uma conta no Minecraft no celular... E ser... E ser o mesmo e-mail e a senha do seu celular, tipo isso... O Minecraft vai de graça. Em qualquer console nessas coisas. No celular da minha mãe eu consegui instalar Minecraft de graça. E no iPad dela também. Eu não sei por quê. Então, é normal isso. Vamos tentar fazer Perfect Time? Zyfe, vem cá! Calma aí, eu tô... Eu tô... Eu já tenho cura-cura. Pode bater vocês aí. Vem cá, Rai, pedir. Tá. Vamos tentar fazer Perfect Time da Don't Star New. Ah, você quer fazer Perfect? Ah, tá indo. Dois, um e vai. Não deu, não deu. Ó, Fred. Tem um fone que tá, sabe, fazendo a musiquinha da dança, tá? Ó, Fred. Três, dois, um e vai. Eu tenho um amigo aqui. Ele me convidou pra um grupo aí. Sabe com medo, XB e a nós. Tamo junto. Vai de novo, Fred. Vai de novo. Pera. Três, dois, um e vai. Bora que bora, galera. Vocês estão fora da safe. Falta 15 segundos pra safe ser ativada. Nossa! Eu e o Fred estamos sincronizados. Pra mim. Ó, eu tenho três... Eu tenho três mini, um gorgue e dois curapuras. Ô, coveiro, eu vou liberar o lobby e aí os três primeiros entram. Se o esquadrão ganhar, continua. Você perdeu o troco, não é não, Fred? É isso aí. Deixa eu botar cura-cura. Vem aqui todo mundo. Não pode bater dentro do carro, conta. Ah, eu esqueci. Ô, Fred, por favor. Pode bater no carro? Não, não. Pode. Tá. Cura-cura eu acho que não dá. Dá, dá. Ô, Fred, você tá ligado que você nunca pode descer de qualquer veículo de uma montanha, né? Que você morre no ar, né? É, nossa. É verdade. Tá bugado. Não é bugado. O Fortnite fez tudo certo e na vida real é assim também. Sério? Sim. Pô, será que na vida real tem que nem o mundo do Fortnite nos Estados Unidos? Não, deixa eu te explicar. O Fortnite é inspirado na vida real, tá ligado? Em algumas coisas e em outras nada a ver. Tipo assim, eu já fui pros Estados Unidos, mas eu já fui, tipo assim, numa loja. É, que vendia só coisa de Fortnite, não era. Fred, sabe o quanto que é um gift card de três e tá de negócio nos Estados Unidos? Oi. Sabe o quanto que é? 100 dólares. Hum, queria ser americano. Sim. Mas 100 dólares pra eles é como se fosse aqui. É, mãe. Mas pra nós, que é turista, é 500 reais. Galera, não converte. Quanto que fica? Nem o produto não é nós ficarmos, estamos juntos. Aqui de três ficarmos, é 250. Ah, compensa comprar pelo jogo mesmo. Mano, Fred, você já sabia que eu adoro essa bacinha aqui por causa do cabacinho? Qual? Claro, no shopping que eu fui, né? Vem aí. Deixa eu bater outro cura-cura. Vem, hypers. Ah, você já tá aqui, né? Vamos. Ô, galera, vamos tentar fazer perfect time aqui? Não, depois da wi-fi. Tem fora. Ok. Todo mundo tem um sensor? Eu tenho. Fred, qual você prefere? A elfa ou o elfa? Elfa. Espera aí. De... Espera aí. Eu acho que... Não, deixa eu ver uma dança aqui. Não, tô brincando. Eu tenho a dança do patriota. Todo mundo tem a bregabonde? Ô, Fred. Salve, JP Power. Oi. Todo mundo tem a dança branca? Obrigado, JP Power. Obrigado pelo carinho, cara. Oi? Eu tinha falado do meu canal que ele ia conversar comigo em particular. I want to die, I want to die. Ô, Fred. Ficara aqui, pera. Vamos cuidar. Depois a gente conversa. É. Mas eu não tô vendo. Nossa, quase que eu tô mais na empada. Esse cara tá aqui perto, ó. Pode ter uma sniper aí? Eu tenho. Ah, o bote me acerta. É demais, hein? Ah, meu Deus, velho. Salve, Salve, Vitória Antunes. É, nós, Vitória. Tamo junto. Eu sei. Vai bichudão aqui, né? Mas vamos ver. Tá bichudão pra mim, sendo que... Eu tava dançando por um bote. Não sei porquê. Ô, Fred. Ô, Fred. Oi. Vamos ficar com a charge? O Anônimo vai conversar comigo em particular. Eu queria. Ô, Fred. Ainda pode ficar, Fred. Tô zoando o Hyped. Fred, Fred. Não, fica aí. Tá bom, então. Fred, fala pro Anônimo se ele vai conversar comigo em particular. Ô, Zyp, depois eu te chamo, Zyp, fora da live, beleza? Tá, tudo bem. Fala pra ele. Tá bom. Ah, vamos lá naquele... Vamos na safe. Ou cês querem ir no drop primeiro? Ah, deixa que eu vou no drop. Cês podem pra safe. Vai em bolinha mesmo. Salve, salve, Arthur. É a nós, Arthur. Tamo junto. Você tem que o meu irmão. Tiacho. Saúde, Fred. Isso foi um espirro? Não. Foi a explosão de um meteoro cataclismo. Ô, Fred. Fred. Ô, se eu não soubesse... Que uma pinqueira ficou de neve, véi. Eu tava muito feliz que ia ficar o mapa inteiro de neve. Eu esperava muito. Se eu não soubesse que meu pai ia renovar o clube Fortnite, eu ia fazer uma live chamada Dei dois presentes para o Fred e Floyd. Só que como... Aí eu fiz uma live chamada, voltei. Nossa, mas esse mate passou, tio. Eu rasguei o cara, véi. Eu sei que eu fico com o pique de drop, é... Como sempre não vem nada aqui de bom. É... Nossa, Fred. O Samuel... O Samuel falou algo aqui importantíssimo que nós esquecemos. Hum. Obrigado, obrigado, Samuel. O ritual. Hum. Lembra do ritual? Lembro. What the hell this? Hi, Fred. Vem aqui dentro. Vamos tentar fazer perfect. Tá. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, dá. Salve, salve, moleque brabo. Salve, salve por quê. 3. 3. 3. 3. Você sabia que você pode trocar tipo o nome do seu canal, a foto do seu canal? Claro que você merece, Enzo, mas não tá na hora ainda. 3. 2. 1. E vai. Não foi, não foi. 3. 2. O anônimo tem um notebook? É nóis, Fred. 3. 2. 1. E vai. Aí. Fala pra um anônimo, Fred, que eu falei pra ele que tem como, sabe, pôr uns negócios exclusivos só pra quem é PC. Seja bem-vindo, Fred de Portugal, tamo junto. Tipo uns emojis, sabe, de carinha feliz que tinha no meu nick faz muito tempo. Hum. Então, dá pra postar no PC aí, já que o site da Epic Games, Epic Games Launcher não é pesado, dá pra o anônimo instalar no computador dele e conectar sua conta e pôr uns nick da hora, entendeu? Não que o seu não seja da hora. Mas pague? Mas é pago? Não, é tudo de graça. Aí você pode trocar depois. Todos os anos você quiser trocar? Sim, você pode trocar o quanto você quiser. Até cada duas semanas. É, em cada duas semanas. Isso. E o site fala, ele fala pro anônimo que o site não é nada pesado. O Fred, é por isso que eu troco... Tô junto, galera. Tem que eu tenho que jogar um like pra 110, galera. Bora que bora bater 110 likes. Cê viu, mano? Eu vi. Pra gente trocar nos nick aí, rapidão. O Fred, ó, é só você clicar no meu nick que vai aparecer todos os meus nicks, entendeu? Vai estar lá todos. Uhum. Bora que bora mais pro meio da... Oh, Fred. É um pequenininho. Nossa, que cagada. Vem uma... Todo mundo aqui... Todo mundo aqui tem Spotify? Sim. Eu tenho. Eu recomendo cês ir lá na retrospectiva de 2020 das músicas. Tá muito da hora aquela playlist. Tá, depois eu vou... Não, eu vou agora. Vai... Deixa eu abrir meu spot. Eu gosto de escutar música de Naruto. Eu gosto de escutar tipo... Fred, eu invoco uma música... Eu tipo... Mano, escuta essa música que eu vou te falar. Tipo Naruto e tipo Minato. Meu Deus do céu. Cê vai viciar. Mano, pra mim é melhor música que eu já escutei, velho. Obrigado, obrigado, Lucas, Lucas por estar aqui conosco, cara. Tem que eu ver lançar. Lembra do Forte Guelho DR? Oi. Lembra. Lembra. Então, é eu. É nóis, Faze. Você tava na igreja, cara. Que legal. Every life's wanna crazy. Everybody, nobody. Oi, galera. É nóis e... É nóis, dois esquadrão e um... Acertar. Ô, galera. Vamos tudo ficar escondido no banheiro aqui? Ô, Samuel. Você pode lançar uma música pro canal? Galera, vamos tentar a gente ir pro... Nós já estamos fazendo ele, né? Já, Samuel. Vamos tentar a gente ir pro esquadrão da morte. Não, da Catea de la Muerte. É, esqueci. A Catea de la Muerte. Ó, vocês viram o cara que tá aqui, ó, em cima dessa montanha? Não. Cadê? Da... Daquela montanha que fica o tiro. Essa daqui, ó. Não tem problema. Caraca, nem pode ficar a gente ir pro o... Caraca, nem pode ficar a gente ir pro o... Se a gente matar ele, ele tá perto do Mandalorian. Pode ficar pra mim? Pode, tranquilo. Pode, tranquilo. Vamos jogar junto, irmão. Mas... Algum de vocês tem boninho? Se algum de vocês tiver boninho, a gente é rush. Eu tenho o Kikanti, eu tenho o Kikanti. Ah, o Fred você é cantor, Samuel. Eu também tenho. O cara vazou, mano. Sim, ele tem a arma do Mandaloriano, é a coisa mais roubada. Espere aí, Fred. Eu acho que ele vai ir pro esquadrão dele. Fred, cuidado, mano. Eu já tô aqui com ele, ele é solo, parece. Cuidado. Se ele é solo, vai ser só que ele é pro player. Se o quê? Mas vai que o esquadrão dele morreu. Ele pode ser o lobo. Nossa, ele tá com um de vida, na moral. Na moralzinha, na moralzinha. Pera aí, que nem pouco para vivo. 35, matei. Ali, 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 ó. Ali, 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 um pouco de rosto, velho. Fred, Fred. Onde que eu matei? Toma, Fred. Eu tô indo aí, mas eu tô aqui. Toma aqui, toma aqui. Espera aí. Alguém tem mais pra me dar, não se calma. Galera, por favor, ajuda. Ajuda, vem ruxar. Para de luz, para de luz. Eu vou... Eu... Ah, Fred. Eu ia agradecer com a Jorginha. Eu ia agradecer. Ah, beleza, Fred. Se apresenta a nós lá quando você for, hein, cara. Caminhado, esse... Preciso atende, preciso atende, preciso atende, urgente. Cuidado, Mark. Muito meado, Fred. Salvei sua vida. Muito meado esse cara. Esse cara que eu tô tretando aqui? É, o Snow mandou, ele tá... Eu mantei. Não, 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 eu passei. Eu tenho um Baiacura, pelo menos. Mano, eu só quero aparecer na papelha dela morta. Nós vamos, nós vamos. Se faz, a gente vai. Nossa, dois de vida. Eu não apareci nenhuma vez, né, porque... Eu não apareci nenhuma vez, porque eu só joguei com o Fred duas vezes. Salve, salve, irmão, silva. Come, 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 come a banana, come a banana também. Vem, Fred, vem, Fred. É o último cara que tá comigo. Fred, se você tiver, é muito... Nunca fui, o Face, nunca fui. A gente é uma dupla. Vocês e um lobo solitário, galera. Vocês vão fazer o ritual, Fred? Picareta igual o que eu sou. O ritual, Fred? Você não lembra? Essa é o... Já vencemos. Vamos fazer o ritual? Tera! Ai, padrida! Cateia de la muerte! Nice! 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 Top, 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 galera. Dá pronta aí. Bora que bora pra próxima partida, hein? Ai, você tá comendo pipoca, Antônio? É isso?